E aí gente, beleza? Aqui é o Walker. Hoje eu tava fazendo um unboxing, olha só, mais um unboxing aqui da Anime Gear. E antes de vocês estranharem um pouco, tá frio pra caramba aqui em São Paulo. E acho que não é só em São Paulo, em vários lugares do Brasil, então deixa a minha coberta do Homem-Aranha em paz, tá? Sim, é o Homem-Aranha, e tem vários vilões aqui. Eu sou idiota, eu sei. Mas vamos lá, olha o tamanho do pacote. Gente, isso ficou meio estranho, mas ok. Olha isso daqui. Ha, que delícia. Vocês não sabem o que são? Acho que vocês sabem, porque vocês leram no título, né? Mas beleza, eu vou abrir sem tentar fazer nenhum estrago aqui. Então vamos lá, eu acho que agora eu já consigo, né? Eu já tenho muita habilidade com a box, cara, pelo amor de Deus. O pacote é grande, mas a coisa que tá vindo aqui dentro não é tão grande assim não, então... Ok, né? Olha só, eu acho que vai ter um... Uma pequena caixa do correio, aquela amarela, não sei. Vou ver um treco amarelo. Ah não, é só a fita, viu? Não sabia, não sabia. Eita. Pera. Leia isso aqui pra mim. Da hora. Cara, eu estou muito ansioso. Eu tô feliz ultimamente, então... Acho que esse vídeo vai ser um vídeo bem legal de unboxing. Deixa eu arrumar aqui. E eu vou pedir perdão antes de abrir isso aqui, porque estão saindo poucos vídeos de desenho. Eu tô desenhando bastante ultimamente, só que eu tô fazendo poucos vídeos, porque a minha vida tá um pouco corrida. Tanto na escola, quanto no curso, quanto no trabalho, blá 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 blá. E eu também tô meio desanimado, porque eu tô esperando chegar o headset meu aí que comprei no Ebay, que vai demorar um pouquinho. E o meu chato, você põe um vídeo de desenho, que o desenho fica muito foda, mas a qualidade do vídeo ao todo não fica muito bom, aí você fica puta. Eu perdi um desenho foda, porque a qualidade do áudio tá uma posta. Então, muitas vezes eu não posto, mas não é por isso que eu vou deixar de postar. Eu vou continuar postando um vídeo sim, sempre que der, obviamente. Mas, vou deixar os melhores vídeos só pra quando eu tiver um headset pra gravar e o áudio ficar bom. Anyway, vamos parar de enrolar? E vamos abrir a caixa. Do Japão. Ah, isso aqui quem viu foi Anime Gear, então Anime Gear, muito obrigado. Não, que loucura, cara. Já tô com quase 5 mil inscritos. Eu acho que passei. Eu não sei que tô gravando isso, né? Tô gravando, falta acho que 100 inscritos pra 5 mil, então... É. Tá, cara. É muito bonito, velho. Meu Deus, eu nunca recebi isso aqui da Anime Gear, nunca, nunca, nunca. Pela... O que é? Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que vejo esse bicho. Nossa, cara. Eu não vou mostrar, vou fazer igual aqueles jornais sensacionalistas que, tipo, tem que mostrar um barato que leva 2 minutos e eles demoram quase uma hora pra mostrar, pra mostrar no final. E olha a bosta. Só que isso aqui não é uma bosta, isso aqui é muito foda. Então vamos lá. Ouçam. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É um inyoshi verde que você vai e depois pula e é mob. Cara, deixa eu abrir isso aqui logo. Pelo amor de Deus, cara, é muito lindo, velho. Pega. Nossa, dei muito de anime agora, né? Tipo, tipo o Kira quando tá escrevendo no caderno, ele começa a escrever e fazia um... Como se fosse, sei lá, mudar alguma coisa. Agora, sai. Não quero mais coberto. Ahn, tô muito frenético, tô feliz. Então vamos lá. Nossa, cara. Nossa, nossa, nossa. Nossa, não. Nossa. Tem bolinhas no pé. Cara, que loucura. Olha isso aqui. Fala isso aqui, né? Fofo pra caralho, velho. Nossa, que mó bonitinho. Tem bolinha... Tem bolinha na bunda, fica estranho. Tem bolinha lá. Anyway, tem... Tem uma coisa pequena e esférica na parte inferior do Yoshi. Cara, cara, cara. Olha só. Super Mario Bros. Tem um Super Mario Bros aqui. Cara, eu tô entendendo tudo que tá escrito. Que deve tá aí, japonês aqui. Mas... É lindo. Que loucura. Anime Gear, muito obrigado. Sério, eu tô muito contente. Eu sou muito idiota com boneco, com qualquer coisa. Porque, ó. Em estante eu tenho algumas coisas aqui. A maioria foi que eu ganhei da Anime Gear. E a nossa parceria já tá aí há um bom tempo. Então só tenho a agradecer a vocês. E olha, eu tô muito feliz com o Pelúcia, porque eu nunca tinha ganhado. E é lindo demais, cara. Então... Yahoo! Que lindo, cara! Olha só. Olha esse detalhe nas portas aqui. Onde o Mario senta. Pera. Vídeo rápido, mas o que vale é a intenção, né? Então, Anime Gear, obrigado novamente. É muito bonito. Eu não sei o que eu tô falando com essa voz. Já é mais de 11 horas da noite. Eu tô falando assim, mas ok. Dei uma passada na Anime Gear, pelo amor de Deus, cara. Não é um site em si. Então, pelo Facebook tem lá os aplicativos, tem assim, ó, loja. Aí você vai clicar na loja e vai ter os produtos lá. Eles sempre tão postando, cada segundo tem uma foto lá. Tem um produto que eles tão pondo. Então, é super legal. Eles me mandaram aqui, eles falaram assim, ó, este é o código de rastreio. Aí eu fiquei um tempinho sem ver. E quando eu fui ver, eu falei, ih, tá em Minas Gerais. MG. Grosso. É Mato Grosso, Minas Gerais. Não sei, sempre confundo. Acho que é Pato de Minas, se não me engano. Anyway. Eu falei, ixi, vai demorar ainda. Aí eu estou aqui de boa numa quinta-feira, né? E aí toca lá o zelador, que o zelador até me conhece. Tem tanta encomenda que não sei. Acho que ele acha que eu compro drogas pela internet, né? Mas, enfim, eu não compro drogas pela internet. Ele chegou, Bruno, e aí, ó, tem encomenda pra você, tá ligado? Nossa, quem é você? Eu não te conheço. Mas, enfim, deu rápido. Falei, caralho, véi. Um dia eu vi, tava em Minas Gerais. Ou um correio, é lerdo. Pra atualizar o site, que também deve ser uma verdade. Anyway. Gente, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aí. Clique em gostei por causa do Yoshi, que ele é muito lindo, cara. Se vocês quiserem, esse Yoshi tem no Anime Gear. Então, eu não vou me recordar o preço dele, mas não é muito caro, não. Agora eu tenho uma pelúcia. Vou deixar ele aqui, assim, ó. Bem bonitão. Meu Yoshi. Yoshi bonito. Obrigado. Obrigado. Estou muito feliz. Eu acho que... Não sei. Olha, eu tenho esse Yoshi. Isso aqui, eu não vou falar que isso aqui é meu. Isso aqui é da minha irmã, mas, né? O que é meu é meu e o que é dela é meu. Então, eu tenho esse Pikachu também. Eu tenho um iodinho de pelúcia também. Isso daqui eu ganhei muito tempo da minha tia. Quando ela foi viajar, ela comprou pra mim. Mas... Não sei o que falar. É isso aí. Clique em gostei, comente o que vocês acham. E eu quero que vocês coloquem nos comentários uma coisa. Quantas cores de Yoshi existem? Nem eu sei. Eu não sei nem o que eu falei isso. Mas, põe. Quem... Quem acertar... Vai ganhar o prêmio de barras de ouro. Ah, aí é. Ih, ih, rock. Aí, eu parei. Eu não entendi, sei, gente. Fui. Ai, Yoshi. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, Yoshi. Vem. Ai, ai. Que delícia, cara. Ai, ai. Ai, ai. Pra quem gostou. Eu sim. Uhul. Pra quem gostou. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, lá. Eu sempre vou estar postando umas fotos, tanto de desenho, quanto de alguma coisa que eu comprar ou ganhar, sei lá. Então, eu acho que vai ser bem legal. Quem sabe alguns vídeos aí, algumas coisas meio bizarras, mas é isso aí. Não esqueçam de passar na página do Facebook do canal, porque lá eu sempre vou estar avisando os vídeos que vão ter antes. E tudo aí, sei lá, meu. Se alguém divulgar algum desenho, alguma coisa que eu gostar, lá vai ser o lugar onde as pessoas vão poder interagir mais, né? E pra quem quiser algum contato, aí, alguma coisa, o meu Facebook também vai estar aí na descrição, você pode clicar lá, se você quiser, me seguir pelo Facebook mesmo, se tiver alguma atualização, algumas coisas que vocês vão receber, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Não se esqueça de comentar e passar os meus parceiros. Fui! Clique em gostei. Obrigado.